Música Com vocês a linda WR Uchi Amadara Antes de começar o vídeo queria te pedir seu like Se for novo por aqui se inscreve pra mais vídeos Vou te buscar aí zé Eu me espera, sempre tem que roscar pra algum lugar né Não, relaxa, aqui a gente já lá Já vamos pegar esse berremoto que tá enxado Caraca, me derreteu, quem foi que tá me derretendo? Ela ficou de pézinho, sem a mãe nem eu segurar ela É Verdade É, esse mug não tá, esse garoto aqui não tá com nada na calcinha também não Caramba, me derreteu Que isso? Se chama lava Opa, opa Empatar hein Aqui o cara atrás de mim, aqui vai me matar Ah filho de uma mãe Eita Brazuca, peraí Não, não vai dar tempo não Aí Levantou o voo Brazuca, boa É, não deu não, eu tava em cima de mim Eu fiquei preso agora, agora me travaram Perdi o boot aqui Ah, perdi, morri, morri Peraí, vamos com calma Vamos todo mundo nascer aqui, nascer Vai, vamos controlar isso aí Travei ele Travei ele aí Brazuca Ele vai rodear, deixa ele vir Isso Travei ele de novo É um Havana, tá usando as habilidades Travei ele de novo Travei aí Brazuca Com você, de novo Mais uma vez Vou explodí-lo Boa Brazuca Ele vai levar o Brazuca Ah filho de uma mãe É três, é três Olha lá E veio pra cá Eu vou meter o escudo aqui Tô de longe, eu tô de longe Brazuca Travei Travei Boa Agora eles tão se escondendo, né Eu vou fazer ele sair dali Nasceu outro, nasceu outro O Madara acho que caiu o microfone Tá calado o Madara Só o microfone aí Se eu tiver ouvindo a live aí Eu tô aqui Black Eu tô aqui, tô só Concentrado, né Tô concentrado aqui, velho Agora vamos jogar com esse negão aqui Quem é que tá lá na esquerda Lá sozinho É o Madara, né Tá concentrado E a gente tá do lado de cá Vou lá pro meio lá Vou pegar aquele lá Vou fazer ele sair dali Viu Brazuca, peraí Olha eles, olha eles Brazuca Olha eles, olha Eu trouxe eles pra cá Eu tô, eu me escondi um pouco mais aqui Olha ele Brazuca, caiu aqui Derreteiro, cara A gente tá Cadê a galera que tá aqui Pra tá aqui com a gente O que tá acontecendo com o restante Tá tudo no zero ali Tá tudo no zero Tá tudo no zero ali Eu vou invadir ali E levou isso Vem que é esse doido correndo aí Foi eu que joguei ele longe Boa, viramos, viramos E tá tudo morto com esse cara ali, ó É Eu saí dali rajado Preciso de cura O que é isso, Madara? Você pousou em cima da minha cabeça aqui, irmão Tomo Fala, além E eu, hein Você veio de longe, cara Você veio de longe, cara Esse cara veio de longe, velho Alguém tem aquela cura marota aí Toma o lockdown lá, ó Rapaz, mas a dor de barriga só tá apertando, hein E por isso que você se calou aí Abra Vou lá Vou lá Toma Coloca o lockdown na bolinha Valeu Toma Pela nave É Vai carregar e eu vou aqui, ó Olha o titã, Madara Olha o titãzão Levantou, levantou Cega ele Ah, ele tá de olhinho Pô, Madara Aí tu Aí tu é burro pra caralho, viu, velho Na moral mesmo Não, o cara, o cara que foi Vai, Black Vai, Bazuca Vai, Bazuca Vai, Black Vai, Black Eu não tô conseguindo fixar no C não, Black Eu não consigo fixar no C Aí, ó Vou pegar o titã, tá? Isso Titã tá mais difícil Tô fixado, tô fixado, Black Te dá uma cura aí pra ver se você fica No Birenate falando tonight Tonight Joga o cabeçote, joga o cabeçote por aqui Que cabeçote, Black Você tá viajando Não tem cabeçote não, meu filho Olha eu na bolinha Toma a bolinha Fica aqui Eu vou roxar Ih, tinha que tirar essa bolinha daí Pra nós poder acertar o titã Aí Joguei lá longe Aí, toma Aí, vem dois ali, cara Agora tá com uma dada Perdi meu Que isso, cara Joguei a bolinha lá Que onda, cara Olha o Ali Olha o Next Self Ele foi Ele voltou? Ele escondeu Escondeu ali atrás Fala, Next É o Next Pitch E aí, Next Seja bem-vindo Toma, Vali Fechou nos 30 Valeu, obrigado Obrigado, cara É isso aí, apaiado Isso Deixa ele pular do poder O Ali Salve o povão da Cronos Falou, Brasil Beleza Tamo aí, Tamo aí, Ali Ali, o Predador O Matador Vamos lá Ali ainda não consertaram o Loden Tchau, tchau Não, consertou não Assim Ele funciona e às vezes não Mas ele funciona, sabe? O negócio é estratégia, né? Só não vê E você não vê, mas tá curando Ele não mostra o esquema Do 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 Rael Knight É Dá nele, Matador Tu morreu? Já foi Não Não, eu tô Não Te roubo de ataque não Moleque Aqui Eu não sei Por que eu tô Ruxando com esse cara ainda Rapaz E tu tá com as arma Tá Tu tá com as arma Doida aí agora que é isso toma toma não tem pouquinho toma você não morre fácil porque cada ligação que você cada cura sua cada cura que você enxerta aí é 160 durante acho que seis segundos era para o lado é que isso aí vai lá 160. É rapaz que nós joga de novo nesse também não brinca não esse cara é versado tem de tudo um pouco nós joga de novo nesse também aí Black ó Messi girar é na verdade né mais uma mestre mais uma mestre rapaz essa bota curando não vem é isso doido tá 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 curando pô tá curando que a cura a cura mais forte é só envolve ó agora curou aí agora curou legal rapaz tem um tem uma distância agora Black para curar mas sempre teve doido fica tão longe não Oxe antigamente você podia ficar longe aí ah logo no começo é no começo podia era 600 metros a ligação aí parou Oxe eu botei ali desse cara aí até 600 segurava eu só não sei como é que tá lá Black olha a opinião de quem fala a verdade Black zero testei o novo piloto de um Fafni achei uma porcaria não mas nunca prestou não Fafni já é rapaz e teve gente que nossa e 30 quando ele ganha 30 por cento de dano e perde metade da vida um um robô que já tá morreu mas eu vi tanta gente falar que o título o piloto ia ser aquele não isso aí foi para vender não até gente fez marketing desse robô rapaz a lá a distância de alvo duração papapá para a gente força mais cinco por cento chamar o mestre novo mas você caiu raio de efeito o mestre perguntou no outro só tá lançando tá não mestre ele tem três só que tem que curar uma por vez não cura como antigamente não agora é uma por vez tu joga pode puxar mesmo pode puxar convido todos vocês a participarem das lives todos os dias a partir das 21 horas se curtiram deixa o like e se inscreva no canal para mais conteúdos